Os estudantes da área da saúde da Unisul vão continuar realizando estágios curriculares e extracurriculares no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. As atividades possibilitam aos acadêmicos de medicina auxiliar os profissionais e colocar em prática tudo o que aprendem em sala de aula. Só no curso de medicina da Unisul, por exemplo, aproximadamente 600 alunos são beneficiados com esta parceria. Para o reitor da Unisul, o convênio é uma grande demonstração de força entre as instituições. Nesse momento, com a vinda do novo diretor executivo para o nosso hospital, nós imediatamente nos reunimos com ele para que nós possamos ampliar ainda mais o nosso relacionamento. Portanto, nós teremos formado um grupo de trabalho e a função desse grupo de trabalho é analisar e propor novas alternativas e qualificar as alternativas existentes, reafirmando tudo o que a gente já fez, mas também com novos ares, com novos projetos para nós ampliarmos a nossa presença no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Além de os alunos poderem colocar em prática tudo o que aprendem em sala de aula, quem também acaba sendo beneficiado é a comunidade, já que quanto mais qualificados são os serviços de saúde, o ganho para a população é maior. São duas instituições de muita credibilidade, a Unisul e o hospital. E cada vez que um estudante nosso chega lá, cada vez que um professor nosso chega lá, eu tenho certeza absoluta de que os pacientes de lá ficam muito felizes porque sabem que ali está chegando alguém que deseja ajudar exatamente as pessoas que estão ali no hospital. O HNSC foi transformado em hospital escola em 2006 por ter nas instalações o funcionamento do curso de medicina. Com esta parceria, os alunos passam por diversos campos de prática e têm contato com casos reais de pacientes, tudo isso acompanhado e supervisionado por profissionais qualificados. E aí E aí